Grava um vídeo aqui de um boné da Raiders. Raiders é um futebol americano, né? Boné de futebol americano. Raiders é de futebol americano de Los Angeles, Estados Unidos. United States of America. Então, esse boné aqui é um boné da Raiders de futebol americano. Ele tem a aba na cor preta e essa parte aqui de cima é um cinza, mas um cinza escuro, né? E essa parte aqui é um cinza não muito escuro, um cinza normal, né? E aqui nessa parte aqui é preto, com os detalhes em alto relevo aqui do Raiders em cinza, um pouco mais claro, preto e as letras na cor branca. Esses bordados aqui do lado do trabalho aqui do logo da Raiders, né? O símbolo da Raiders é na cor cinza claro, né? Como vocês podem ver, cinza claro. E o fundo na cor preta. É um boné de excelente qualidade, de esporte, né? Boné esporte, aba normal curva. Aba normal curva. Tem uma adesiva aqui na aba, adesiva da New Era, New 950. 950? 950 é New Era e é destacável, tá? É uma adesiva destacável, depois você pode destacar, destacar e jogar fora, tá? Aqui vem escrito aqui, Buffalo, New York, USA, tal, etc. E aqui do lado vem um bordado da New Era, bordado em alto relevo, na cor preta. Aqui do lado, bordado, N.E. de New Era, na cor preta, em alto relevo. Bordado em alto relevo. E é um boné, tem a etiqueta aqui também, é um boné aberto, tá? Com fecho de regulagem de fitinha, de fivela. Aqui tem as etiquetas, 950, New Era, 950. Aqui, ó, New Era, tem duas etiquetas. Aqui tem duas etiquetas da New Era. E é um boné de fitinha, de fivela, né? Tamanho único, porque tem uma regulagem, né? De fivela, boné de fitinha. E na parte interna dele, na parte de baixo aqui é preto. A aba aqui, ó, preto, preto. E na parte interna vem todo escrito 950, New Era, 950. New Era, 950. 950, New Era. 950, New Era. Vem todo escrito na parte interna dele. E aqui tem a etiqueta da New Era. A etiqueta da New Era. Inclusive com a composição do boné, que é 100% algodão, tá? Boné é 100% algodão, fabricado aqui no Brasil. Esse aqui, esse boné aqui, fabricado aqui no Brasil. 100% algodão. Então, a etiqueta é da New Era. Então, eu tô gravando esse vídeo aqui. Eu agradeço as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal. dando like e comentando nos meus vídeos. Eu percebi aí que eu já tenho uma semana que eu tô gravando vídeos. E não sei porquê, as pessoas não estão se inscrevendo no meu canal, não estão comentando, não estão dando like. Então, comenta aí o que tá acontecendo. O que tá acontecendo no YouTube? O que tá acontecendo com vocês? Vocês assistem os vídeos e não comentam, não dão like, não se inscreve, não tô entendendo vocês. Tô gravando os vídeos aí pra ajudar, pra mostrar pra vocês os bonés aqui. Só o boné top que eu tô comprando aí e gravando aqui, entendeu? Sendo legal aí com vocês, gravando os vídeos. E eu não tô entendendo por que vocês não estão se inscrevendo no meu canal. Então, por favor, comente aí na área dos comentários o que tá acontecendo, o que tá vendo, o que houve, qual que é, entendeu? Eu não tô entendendo. Então, eu agradeço aí as pessoas aí que irão se inscrever no meu canal e dando um like nos meus vídeos pra me fortalecer, né? Pra fortalecer, ajudar meu canal a crescer, subir. Então, aí, continuando aí, eu continuo gravando os vídeos aí. Eu vou gravar mais vídeos aí de bonés, entendeu? Eu estou gravando sempre os vídeos de bonés. Então, é isso. Valeu, obrigado. Eu agradeço aí mais uma vez. Obrigado. Fui.